E pra apagar seu fogo a minha resposta é essa É só tu, cê tá com o cozinho Ó, cê tá com a cheira que é só tu, cê tá com o cozinho Cê tá com a cheira que é só tu, cê tá com o cozinho Ó, cê tá com a cheira que é só tu, cê tá com o cozinho Ó, cê tá com a cheira que é só tu, cê tá com o cozinho Ó, cê tá com a cheira que é só tu, cê tá com o cozinho Oh, tetá, oh, tetá, 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 cásine